Oi, Dídimo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Copa do Nordeste hoje à noite? O Vozão já está em Teresina para enfrentar o Galo logo mais. E antes do Dídimo comentar aqui sobre os dois times, como eles estão se preparando para essa competição, a gente tem imagens aí, está rolando o sorteio aqui, olha, dois ingressos para o jogo de hoje à noite, às 7h30, lá no Lindolfo Monteiro, hein? Está aqui os ingressos na cadeira, para convidados, você que quer participar do sorteio, então você vai postar no seu Instagram e vai marcar duas hashtags. Hashtag na cola do Galo e hashtag, atenção, hein, para essa próxima hashtag, Copa do Nordeste no SBT. Copa do Nordeste no SBT. Duas hashtags aí, você posta a sua foto, marca essas duas hashtags, nós vamos fazer o sorteio agora de manhã, vamos anunciar no Instagram da TV Cidade Verde. Não é agora, mas eu já vou mostrar já já quem está concorrendo nesse sorteio. Dídimo, então, como vem o Ceará e como está o River? É, o River, a novidade no River é que teve uma reunião, o presidente tirou o diretor de futebol, o gerente de futebol, e o técnico deu uma entrevista, que fica sem receber salário, isso não muda nada. É um profissional, está trabalhando, tem que receber o salário, porque eu vi isso. Isso não faz o time jogar bem ou mal, não tem nada a ver, não é? Então, o que o time tem é que realmente levar a sério a partida de hoje à noite com o Ceará, que ainda tem uma esperançazinha, tanto para o River como para o Ceará, em termos de classificação. Agora, tem que jogar mais futebol do que jogou até agora. O negócio é de poupar jogador, poupar o jogador na partida do Imperatriz, não é que o River perdeu de 1 a 0? Não, estamos privilegiando agora o campeonato Piauí. Vê o jogo com o Flamengo, 0 a 0. O que adiantou? Poupou e ganhou o jogo, não ganhou. Então, tem que jogar futebol melhor do que jogou até agora. É isso que o River precisa mostrar na noite de hoje diante do Ceará. O Ceará que já chegou, deve já ter, está concentrado, deve ter treinado já o Ceará, ou é o chegado de jogadores aí do Ceará? É, o Ceará treinou em Fortaleza mesmo e veio para Terezina. Lá também a torcida anda, de certo modo, insatisfeita com o time cearense, porque são cinco jogos na Copa do Nordeste com cinco empates. O Ceará não perdeu, não ganhou, empatou todas as partidas no total de cinco, né? Gente, é hoje o jogo, viu? Não é amanhã, não. River e Ceará, amanhã, não. Elane, ajeita aí, por favor. É hoje, no Lindofinho, sete e meia da noite. Então, são cinco jogos do Ceará com cinco empates. No campeonato cearense, o pessoal fala também, o Ceará está mal, não está tão mal assim no campeonato cearense. Ele fez quatro jogos, ganhou dois e empatou dois. Tem oito pontos, ganha o Fortaleza, tem nove. A diferença de um ponto, apenas, para o time do Fortaleza. E está classificado na Copa do Brasil para a fase seguinte da Copa do Brasil. E está na primeira divisão do campeonato brasileiro. Do campeonato brasileiro. Vamos aqui à classificação, porque aí a gente vê melhor como estão River e Ceará na tabela. Veja só aí no grupo A, que é o grupo do River, liderado pelo Botafogo, depois Fortaleza, Bahia, Esporte, CRB com cinco, ABC com cinco, River com quatro, Frei Paulo Estano com dois. Um detalhe aí, o River tem quatro pontos. Se ele ganhar hoje, vai para sete pontos. Com sete, ele vai entrar na zona de classificação, no lugar do Esporte. Pelo menos até o final da semana, quando vamos ter jogos, né? E agora vamos ver aí a situação do Ceará. Grupo B. Grupo B, o Confiança sempre aí na liderança. Está muito bem a campanha do Confiança, está muito boa. Vitória, Náutico, Imperatriz, Santa Cruz, América e o Ceará também, sétimo, só que com cinco pontos. O River tem quatro e o Ceará tem cinco. O CSA é o último com um ponto. Se o Ceará ganhar hoje, passa para oito. Com oito pontos, ele vai tomar o lugar do Imperatriz em quarto lugar. E entra na zona de classificação também. Então, daí a importância do jogo para as duas equipes. Com transmissão da Rádio Cidade Verde? Isso. Também lá do Lindolfo Monteiro, a torcida dando todo o apoio para os jogadores do River. E vamos esperar para que o River consiga essa classificação. Inclusive, os dois programas de esportes, às 11h45 e 18h45, serão feitos já do Lindolfo Monteiro. Obrigada, Didmo. Daqui a pouco tem mais esporte aqui na TV Cidade Verde.